Tudo que eu vivo hoje é tudo que eu sonhei, tá ligado, mano? Tudo que eu sonhei mesmo, tudo que eu sonhei mesmo. Tipo, graças a Deus, tipo, não tô rico, tá ligado? Mas eu tenho o meu dinheirinho, vou pra qualquer lugar, os caras falam, ah, vamos pra tal lugar, vamos. Tipo, eu vejo, tipo assim, igual essa viagem que nós foi, tá ligado? Mano, tem gente que eu trombo, tá ligado? Fala assim, mano, fiquei o ano todo juntando dinheiro pra vir nessa viagem, tá ligado? Tipo, hoje em dia nós vai, tipo, mano, agradeço por tudo, tá ligado, mano? Por tudo que Deus me deu a oportunidade hoje. Tipo, foi bastante Deus, tá ligado? Minha fé também. E bastante em mim também. Tem que acreditar em você, entendeu, mano? Tem que sempre acreditar em você.